Olha os molequinhos aí Gui, os molequinhos de jorneteira, e bora pro VRA! É pro ar! Olha os molequinhos, rolê-chave da madruga! Olha a placa do menininho! Será que pega? Olha a curada! Uma pra baixo! Você é louco, velho! Fole-chave da madruga! Tá nóis os moleque do grau aqui, aminão! Perburadona! Tudo o Renetão estralando, hein! Você é louco, velho! Merra não, Renetão! Bate um estralando na madruga! Vai, rapaziada! Uma e vinte da manhã! É louco! Tá parceiro aí, aminão! Aí Gui, o moleque mandou um salve pro C, hein! Gui da R, Gui da 80cc lá, tudo parceiro! Beleza? Um salve aí pra vocês e pra galera tudo do canal aí, ó! Esse vídeo é especial aí pra vocês! Beleza? Bora pro vídeo aí! Vai. Beleza? Mas cuidado aí, ahahahah! Hello, Kashiweb! Criing out its prayer Why are we so ashamed to be alive? Break the chains And our freedom is out to state Goin' harder We are more than numbers Standing in the same Goin' louder We are all one color Standing in the way Don't look behind your back Chasing light When the world is getting dark What are you doing?! No! This is the highest This is highest This is highest I am I do not know This is highest I am Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.